Para quem tem visão de futuro, o sucesso é só uma questão de fazer um investimento certo. Quinto leilão genética e produção de 6 a 8 de junho. Em oferta, mais de 80 touros e 500 terneiros e terneiras que irão lhe surpreender e farão a diferença no seu negócio. Aproveite a qualidade e diversidade da maior oferta de touros de nossa história. Quinto leilão genética e produção. A realização de seu sonho começa aqui. 6 a 8 de junho, ao vivo, em nosso canal no Youtube.